Mais distante o gráfico, mais importante ele é para a gente analisar a tendência. Então o que eu quero ver é justamente um fechamento semanal positivo até domingo. Na minha visão, isso é oportunidade de compra, ok? Seria muito estranho a gente romper o supertrend para baixo dele, para baixo de 52. Então eu estou confiante de que a gente está numa região excepcional de compra, porque em todas as correções de 20% ou mais, quem comprou se deu muito bem nesse ciclo, estamos num momento como esse e estamos próximos dessa linha verde que marca justamente a mudança de um ciclo de alta para um ciclo de baixa. Se você por acaso sabe quando vai vender suas criptomoedas, em que ponto você tem esse planejamento, você sabe identificar o momento de vender as criptomoedas? Provavelmente não. E é por isso que assim como eu falei no passado várias coisas, compre o Bitcoin no 15 mil, compre o Bitcoin no 20 mil, compre o Bitcoin no 25 mil. Agora eu falo, você precisa de ferramentas de trading que te ajudem a entender o momento de sair do mercado. E é por isso que nós estamos como profissão trader, para que você, com ou sem experiência, consiga navegar melhor nesse mar de criptomoedas. Tudo isso pelo ridículo preço de R$19,66 por mês. Eu quero trazer alguns indicadores aqui para a tela. O EMA21, vai aparecer no gráfico aí, espero eu, está aparecendo, uma linha azul. E o EMA50, porque, como vocês podem ver no gráfico, a gente está tendo um cruzamento negativo acontecendo, né? A linha azul, o EMA21, que é o quê? Uma média de preço mais próxima, 21 dias para trás, está cruzando para baixo de uma média mais longa, 50 dias para trás. Isso mostra que o mercado está ruim, está afundando, né? Os preços mais recentes, dos últimos dias, estão abaixo do preço mais longo, do preço de 50 dias para trás. E é isso que acontece quando a gente cruza, uma queda muito grande, como aconteceu em cruzamentos como esse, ao longo desse ciclo e também de ciclos anteriores. Se eu voltar aqui, nesse momento não teve, chegou muito próximo de cruzar, mas não cruzou. Já nessa queda aqui, nesse momento de recumelação, vocês estão vendo? A gente teve duas vezes esse cruzamento acontecendo. Aqui, estão vendo? A linha azul foi para baixo da vermelha e acontece o quê? Uma queda de preço, correto? Olha o preço aqui, foi lá embaixo, correto? Olha uma queda grande que a gente teve. Aí o preço volta a subir, beleza? A linha azul volta para cima da vermelha e cruza de novo para baixo dela. Nesse momento, olha o que acontece com o preço. Absurdo, né? Uma queda muito forte, como também estamos vendo agora. Isso é uma sinalização negativa para o mercado. Mas você pode ver também como uma última queda antes da recuperação. Se a gente voltar para outros ciclos, ciclos anteriores aqui no gráfico de preço, como, por exemplo, estamos falando aqui do ciclo de 2016 e 2017, né, halving, julho de 2016, estamos no canal de recumulação. Olha só, neste ponto aqui acontece um cruzamento negativo, né? A linha azul para baixo da vermelha. Olha só o que acontece com o preço. Ele desaba, inclusive, para baixo do canal de recumulação. Mas olha só como eu falei para vocês. É um movimento muito rápido. É um pavio muito comprido para baixo, mas fecha o dia dentro do canal de recumulação. Seria um caso perfeito para a gente, tá? Se o preço hoje, às 9 horas, voltar ali para cima de 59, 760 mil, vai acontecer exatamente esse movimento, tá? Exatamente o que aconteceu lá em 2016, ok? Sinalizando justamente o esgotamento da queda e, a partir dali, o preço volta a subir, rompe o canal de recumulação e faz uma subida estratosférica aqui até atingir aqui, ó, uma alta parabólica e um topo do ciclo meses à frente. O que eu quero mostrar para vocês é que, apesar de ser algo negativo num primeiro momento, ele pode se transformar em algo muito positivo a depender do movimento de preço hoje e nos próximos dias até o fechamento da semana no domingo. Quanto mais distante o gráfico, mais importante ele é para a gente analisar a tendência. Então, o que eu quero ver é justamente um fechamento semanal positivo até domingo, tá? Que isso aqui seja o fundo de preço. Já estamos de novo na casa dos 56, no momento aqui, ó, 56,800, ou seja, realmente preocupante, mas eu vou abrir um outro indicador para você. Vou tirar aqui o EMA21 e o EMA50 para botar na tela para vocês agora o MA100, média móvel simples de 100 dias, que é essa linha rosa que vocês estão vendo aí no gráfico. Por quê? Neste mesmo ciclo, na queda anterior, no canal de recumulação anterior, quando a gente bateu abaixo do canal de recumulação, olha onde foi parar a queda. Vocês vão perceber aqui que ela para exatamente sobre o EMA100, sobre essa linha rosa, correto? Vocês percebem que tem o pavio abaixo dessa linha, mas ele volta no dia para cima do EMA100, e isso marca o fundo do poço deste canal de recumulação. A partir dali, o preço dispara, olha, absurdamente, até atingir uma alta histórica. Então, será que estamos com o mesmo movimento? Neste momento agora, o preço, como se prevê, está bem abaixo do EMA100. EMA100 está em R$59,500, ok? E o preço está em R$57, estamos distantes. Mas, se a gente voltar para cima dos R$59,500, nós vamos voltar tanto para cima desta linha, do EMA100, quanto para dentro do canal de recumulação. Seria, gente, espetacular. Seria espetacular. Seria um fundo marcado no gráfico para uma disparada de preço a partir daqui. Vai acontecer? Não sei. Vamos acompanhar juntos. Como eu disse para vocês, quanto mais distante o gráfico, mais importante e está na tela o gráfico semanal. O que eu tinha falado para vocês há bastante tempo é que, no caso da gente ter um rompimento daquele canal que tem um fundo nos US$60 mil, a tendência seria a gente buscar o meio das bandas de Bollinger, correto? Sempre que pega no topo da banda de Bollinger, como todos os momentos anteriores aqui, a tendência é o quê? É buscar justamente essa região do meio das bandas de Bollinger, que é a linha branca aqui no centro. Está vendo? Uma linha mais fininha aqui no centro. É o centro das bandas de Bollinger. E adivinha onde o preço foi, pessoal? Sim, o preço foi buscar justamente este centro, tá? Lá nos US$57 mil, como eu falei para vocês. Veio aqui e beijou. E como eu falei também, iria beijar... Deixa eu tirar as bandas de Bollinger. Essa linha amarela que é o EMA 21, a média móvel exponencial de 21 dias, como aconteceu em diversos momentos aqui atrás. Olha aqui esse momento 1. Onde o preço vem? Pega na linha amarela, volta a subir, retorna para a média, retorna para a linha amarela, ponto 2 aqui para vocês. Volta a subir, retorna para a linha amarela, até fura ela um pouquinho aqui no ponto 3 e volta a subir. E aí depois, lá no topo, volta a descer e volta para a média, ponto 4 que está aqui para vocês na tela. Sempre acontece isso. E agora temos o ponto 5, sendo criado aqui no gráfico. Vou até botar aqui para vocês, ao vivo, a marcação do quinto beijo na linha amarela, que é o EMA 21. Acontece aqui ao vivo para vocês esse toque. E a partir daqui, a tendência é qual? É que essa venda perca força e o preço volte a subir, porque ele já voltou para a média. O preço tem que voltar para a média, pessoal. Ele não pode subir para sempre. Ele tem que fazer correções até uma média. E geralmente, o EMA 21, ao longo do ciclo de alta, funciona justamente para isso. E aqui no gráfico, a gente tem uma outra sinalização aqui, que é esta linha verde. Então, eu vou tirar o EMA 21, que é a linha amarela. Vou tirar também, por enquanto, outra marcação. Vou deixar somente essa sombra verde, essa linha verde, que hoje está ao redor dos 52 mil dólares. Exatamente, está em 52 mil dólares. Esta linha verde chama Super Trends. Ela indica a tendência de baixa ou de alta e não costuma ser rompida ao longo de um ciclo, seja ele de baixa ou de alta. Vocês vão perceber que ao longo de todo esse ciclo de alta que a gente está vendo, o precinho está no verdinho, acima da linha verde. Por quê? Porque estamos no ciclo de alta. Em nenhum momento foi rompido para baixo dele. Como também não é rompido em nenhum momento em outras altas históricas, em outros ciclos de alta. Olha aqui, por exemplo, Estão vendo? Olha só como o preço sempre respeita. Pode até ter um pavio abaixo dela, mas todos os fechamentos são acima da linha verde do Super Trends, desse indicador Super Trends. Mesma coisa aqui no ciclo de 2020, está vendo? Depois que reverte a queda, entramos numa zona verde, nunca em nenhum momento a gente vê o preço romper para baixo desta linha verde. E por que isso é importante, pessoal? Porque, como eu falei para vocês, no momento está em 52 mil dólares. Então, assim, a gente considera tecnicamente com esse indicador que estamos num ciclo de alta enquanto estivermos acima da linha verde que no momento está exatamente nos 52 mil dólares. Ah, estamos em 56, 57. Pessoal, a distância para 52 é muito pequena. Na minha visão, isso é oportunidade de compra. Seria muito estranho a gente romper o Super Trends para baixo dele, abaixo de 52. Então, eu estou confiante de que a gente está numa região excepcional de compra, porque em todas as correções de 20% ou mais, quem comprou se deu muito bem nesse ciclo. Estamos num momento como esse e estamos próximos dessa linha verde que marca justamente a mudança de um ciclo de alta para um ciclo de baixa. Deve até mostrar para você o ciclo de baixa aqui, por exemplo. Antes da gente começar o ciclo de alta, lá de 2022 para frente, olha só, queda, 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 o Super Trends sempre marcando na cor vermelha. Ele iniciou a marcação na cor vermelha em janeiro de 22. Marcação perfeita para você. Se tivesse saído aqui no dia que ele marcou que era topo de mercado, que era reversão de mercado, você teria vendido Bitcoin nos 47.500 dólares e recomprado, olha só, na marcação aqui do Super Trends, e teria recomprado ele nos 20.800 dólares. Olha o tamanho do bônus que você teria ao respeitar um indicador como esse. E mais uma vez, ele sinaliza para a gente que o fundo do poço seria 52, se chegar lá, porque muitas vezes nem chega perto. Tem a queda, faz aqui um recuo de preço, uma correção, mas não chega nem próximo dele. Não estamos ainda, estamos no 57, ele está no 52. O que eu quero indicar para vocês é a oportunidade que a gente está tendo nesse momento. Ah, e antes de eu seguir no gráfico semanal, eu quero voltar no gráfico diário porque eu esqueci de mostrar para vocês aqui embaixo o RSI, o Índice de Força Relativa, que geralmente indica para a gente quando está sobrecomprado e você deveria sair fora do mercado, ou quando está sobrevendido e você deveria comprar, aumentar sua exposição em determinado ativo. E aqui vocês têm a marcação do RSI. note onde está o RSI nesse momento agora, pessoal. Está aqui embaixo no 30 de RSI. É o ponto mais baixo desde, olha aqui, pessoal, desde agosto de 2023. Nunca tivemos um ponto tão baixo quanto esse. Eu quero que vocês notem aqui o que aconteceu lá em agosto de 2023 no ponto mais baixo desde então. Olha só, foi justamente a marcação de fundo do poço. Marcou fundo do poço e a partir dali o preço disparou. Mas não somente isso, vamos pegar outros fundos de poço de RSI. Olha aqui, na posição 35 em janeiro de 2024, o preço estava aqui. Mais uma vez, marcação de fundo de poço e voltou a subir. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é um esgotamento da força vendedora. Se ele cai abaixo de 30, como aconteceu em agosto do ano passado, é ainda maior indicação de região excelente para acumulação. A gente nunca teve com o RSI tão sobrevendido como agora desde agosto de 2023. Então, é uma excelente oportunidade de compra na minha visão. Para quem acumula Bitcoin ao longo do tempo, não tem hora melhor de acumular do que quando o RSI está tão sobrevendido quanto agora. Ação absurda. Papel moeda derretendo seu poder de compra feito gelo e a sua liberdade indo para o espaço. Cenário caótico, né? É por isso que eu estou firme na minha tese. Eu vou acumular o máximo de Bitcoins que consigo para manter a minha liberdade. Eu e mais 500 pessoas vamos juntos como nação construir um caminho que te proteja de tudo isso. As vagas são limitadas porque eu preciso dar muita atenção para você. Garanta agora o seu passaporte para a liberdade. Faça parte agora.